É o sangue do Morro, é a panorera, é o sol da vida, e o polícia não é minha canela. É o sangue do Morro, é a panorera, é o sol da vida, e o polícia não é minha canela. É o sangue do Morro, é a panorera, é o sol da vida, e o polícia não é minha canela. É o sol da vida, e o polícia não é minha canela. É o sangue do Morro, é o sol da vida, e o polícia não é minha canela. É o sangue do Morro, é o sangue do Morro, é o sangue do Morro. É o sangue do Morro, é o sangue do Morro. Amém. 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 Saiu. Saiu, filha da puta. Saiu o suicida, sai o suicida! snakes babba do jo wallpaperu. Oyeay. Vai zona noiskina investigara. Ocosina do joшей advertising. Whereas irija o включ包. Boa! 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 Pega, pega. 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 Pega, pega.